Voltamos para falar de stand-up paddle, um esporte novo que cresce em Sergipe e já apresenta alguns campeões com destaque nacional. Veja na reportagem de Valéria Santana e Jefferson Horta. Uma prancha, um remo e a natureza. O cenário é encantador e dispensa apresentações. Enquanto turistas registram a bela paisagem pelas lentes das máquinas fotográficas, vizinho desfruta do lugar para treinar. Inspiração a mais para atingir bom desempenho nas competições. Atualmente, o atleta sergipano é o segundo no ranking brasileiro. Foi vice-campeão brasileiro em 2015, campeão alagoano, baiano e esses dois troféus que ele exibe com orgulho. O de bicampeão do circuito Rei e Rainha do Mar em Salvador e o de campeão da primeira etapa do brasileiro em Florianópolis. Eu estou empatado no ranking. Em primeiro colocado com o atleta do Rio, já ganhei duas etapas do brasileiro em Florianópolis e na Bahia. Mas sigo empatado com o critério dos empates, porque ele ganhou outras duas etapas para mim. Mas estamos na luta. Já ganhei esse final de semana passado em Salvador o Rei e Rainha do Mar. E vamos sempre, sempre buscando, mas cada vez melhor. A Orla Pôr do Sol na zona de expansão de Aracaju também serve de inspiração para os adeptos do stand-up paddle, que são muitas vezes companhia para Izinho. Mas ele não perde o foco. A quarta etapa do brasileiro acontece em novembro lá no Pantanal. Izinho vai ter pela frente um desafio e tanto. Ele vai enfrentar cerca de 50 atletas numa maratona de 21 quilômetros no Rio Pantanal. Fazer o treino em média cinco vezes por semana, de uma hora e meia a duas horas de treino, seja na água ou seja na terra. Então realmente requer muito esforço. E para enfrentar tantos atletas, Izinho é guiado pela natureza. Quando o sol começa a ir embora, ele também se despede de mais um dia de treinos intensos no Rio Vaza Barris. Tchau. 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 Tchau.